Comecei a mandar portfólio pra uma galera, mandei inclusive pra Lobo, óbvio que nunca me chamaram porque eu era realmente cru ao extremo assim, mas de novo é um processo, tudo é um processo e comecei a fazer um freeland nos outros estúdios menores assim aqui em São Paulo, fazia muito varejo, muita, muita imobiliário sabe, essas coisas, institucional sabe, essas coisas assim, esses trabalhos eu acho que todo mundo faz um dia no mercado assim, que pode se considerar chato, mas eu acho que, cara, eu acho chato, mas eu acho que tem o seu valor o varejo entendeu, e foi o varejo que cara, me ajudou a entrar na Buc, cara, porque foi por conta de aprender a, de saber, a pensar rápido, resolver problemas rápidos, que eu tive essa oportunidade de trabalhar lá com os caras, então pra mim o varejo foi, teve o seu valor, entendeu, acho que toda etapa do monstro, mais chata que seja, tem o seu valor, entendeu, cara, foi uma descoberta muito divertida, acho que foi um processo muito divertido, aprender motion graphics, sabe, e nessa minha busca de tentar achar coisa ideal no motion aqui no Brasil, eu lembro que em um ano, eu mudei de emprego 11 vezes, e aí eu descobri que eu era freelancer sem saber, entendeu, e aí eu comecei a trocar de emprego, durante uns vezes, até que cheguei num estúdio, e era um estúdio só de varejo, depois da Buc, se eu tivesse colocado numa escala de aprendizado assim, eu acho que depois da Buc, esse foi o estúdio que eu mais aprendi, mais aprendi After Effects, mais aprendi como estruturar um projeto, como dirigir pessoas, como, porque meu, era insano, e aprendi muito ali, aprendi muito. Montei um portfólio, comprei uma passagem, tipo, só pra mim, assim, depois que eu comprei a passagem, eu comecei a disparar uns e-mails pros estúdios, falei, meu, vou tá aí na semana do dia tal, queria uma oportunidade pra conversar com vocês, mandei pra Buc, a Buc não respondeu de novo, às vezes não era o momento, entendeu, fui pra Los Angeles, troquei uma ideia com os estúdios, fui lá, tipo, vi que era uma parada totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, os estúdios eram diferentes, sabe, os estúdios eram grandes, era tipo, parecia as agências daqui, sabe, era um monte de galpão, um negócio muito louco, você falava, mano, é um outro mundo, outro universo, sabe, um negócio, tipo, louco, é organizado, os caras tem pipeline, sabe, um negócio muito louco, tipo, os caras fazem style frame, né, e pra mim era muito novo isso, né, porque o mercado aqui do Brasil é muito raçudo, né, por isso que eu admiro muitos profissionais aqui do Brasil, né, o brasileiro é muito raçudo, faz as coisas acontecerem, e teve um estúdio muito bacana que me chamou, esse estúdio chama Roger, né, é um estúdio menor em Los Angeles, mas é, cara, você tem que ter entrada por algum lado, entendeu, primeiro dia de trabalho, eu tava extremamente confiante, né, falei, chega, não, puta, não, pô, isso é um tipo de letra, meu, tinha feito o Peek & Blue Freedom durante cinco anos aqui, tinha dado aula pra criança de inglês, cheguei lá, primeira reunião, não entendi um caralho que os caras falavam, nada, não entendi nada que os caras falavam. A Buck mudou de lugar, mas na época onde eu comecei a trabalhar lá, era em cima de um restaurante mexicano, assim, sabe, o negócio que você fala, não, nunca pode ter um estúdio aqui, aí você subia pelo elevador, assim, do restaurante mexicano, assim, você subia ali, chegava num lugar que era um paraíso do design, sabe, assim, falava, mano, e aí eu me sentei ali na salinha e ela falou, o Ryan vai me falar com você, e eu já sabia quem era o Ryan, o Ryan é o dono da Buck, e eu falei, como assim, mano, o Ryan vai falar comigo, né, tipo, aí eu sentei, ele entrou, assim, super simpático, comecei a trocar uma ideia e tal, 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 expliquei pra ele quem que eu era, e ele falou, olha, a gente tem uma vaga que é pra animador, pode ser? Eu falei, mas eu sou diretor de criação, né, eu pensei, às vezes pra você pular, você precisa tomar impulso, sabe, então você precisa andar pra trás um pouco, e tudo bem, tudo bem, sabe, não precisa, não tem, não adianta ter ego nesse lance, sabe, se você quer aprender, você tá disposto a aprender, ok, você dá seus passos pra trás e você se prova lá dentro, eu falei, ok, vou fazer isso, foi bem lógico, no começo foi muito difícil, porque os caras me passavam as coisas, você já ficava nervoso, mas será que eu vou saber fazer isso, será que eu não sei o que, e você via, você começa a entender como que a Buck funciona, sabe, você começa a ver que a galera ali, todo mundo é igual, e eu sou muito chato, cara, se eu tô no estúdio que a pessoa sabe mais que eu, eu vou perguntar, o que eu quero aprender, sabe, isso que é o legal do negócio, né, eu entrei na Buck sabendo que um dia eu ia sair da Buck, que eu não ia fazer carreira na Buck, isso foi muito claro pra mim, sabe, eu entrei na Buck porque era um estúdio que eu admirava e um estúdio que eu queria aprender muito, assim, e a minha ideia sempre foi ser, ir pros Estados Unidos, aprender e ser independente, sabe, então quando eu cheguei lá, já cheguei na Roger, no primeiro mês que eu tava lá, eu já tinha procurado uma advogada pra conversar sobre o Green Card, pra fazer qualquer coisa você tem que ter um plano, qual que é o seu game plan, sabe, não vai só simplesmente catarse, sabe, o que foi que aconteceu na Anitta, Anitta foi muito catarse, eu acho que é assim, cara, eu acho que se você quiser ser um artista solo, tudo bem, não tem problema, mas eu acho que é extremamente importante você passar por uns estúdios primeiro, sabe, eu acho que é muito importante você entender como que um estúdio funciona, trabalhar com pessoas, sabe, e é ok também você ter muito claro o que que você quer fazer, se você quer ser um animador, só animador, tudo bem, não tem problema nenhum, agora se você quer ser um diretor de animação, tudo bem também, mas ser um diretor é legal você saber outras áreas, não que você precisa fazer bem, mas que você conheça por exemplo, você não precisa ser um cara de 3D, mas que você conheça a linguagem de 3D pra que você possa conversar com as pessoas que você for trabalhar junto, entendeu, eu diria isso até pra qualquer profissional de qualquer profissional do motion graphics, assim, eu acho que é legal você saber um pouquinho de como funciona cada área, assim, sabe, você não precisa fazer tudo, não precisa saber, tipo, eu não sei, meu, se eu fizer um teapot no 3D, já é muito assim, mas eu sei o que que é um ambiente oclusion, sabe, eu sei o que que é um global illumination, eu sei, se eu quiser pedir pro cara um render com, sabe, uma sombra mais suave, eu sei o que que eu posso conversar com o cara, ó, diminuir o shadow aqui, entendeu, e eu acho que você passar por um estúdio é muito legal porque você acaba aprendendo essas coisas, assim, sabe, acaba aprendendo o processo em si, e depois se você aprendeu e quiser falar, ok, estou ok, quero ser solo, não vai nessa, cara, sabe, nada te impede. E o motion graphics é muito isso, né, cara, eu acho que o motion funciona quando existem os acidentes felizes, né, que a gente fala muito no mercado, né, às vezes está testando alguma coisa, são os acidentes felizes que faz uma, uma, cria um momento especial ali na sua, no seu trabalho, né, e eu acho que o motion entrou na minha vida como um acidente feliz, assim.